Salve galera que acompanha o canal do Gordo Bom dia, boa tarde, boa noite Pra mim aqui agora é boa noite Que eu estou gravando esse vídeo agora à noite Tempinho que sobrou pra gente O que eu quero falar hoje é Isca de soja Pra pesca de Alguns tipos de peixe que tem aqui na nossa região Um é o pacu O outro é o piau O tambaqui A tabatinga Que é uma mistura de tambaqui com algum outro peixe Tambacu Que são peixes de criatório Mas peixes de rio Que a gente pega aqui é o tambaqui É o pacu A matrinchã A peraputanga Qual o outro? O lambari Pega com essa isca também O mandia A gente tem um mandizinho Mandia amarelo Que a gente pesca por aqui também E a gente também Já peguei com soja É É o soja Certo? O que acontece? Eu acho que eu vou ter que mudar O esquema da filmagem Eu tenho esse aqui pronto já Esse aqui eu devo ter há uns Há uns seis meses Dessa soja Se eu for analisar ela Vou ter que trazer mais pra perto Ela emborracha Certo? Ela não solta do anzol E os peixes pequenos Não Não tira ela do anzol Certo? Ela fica muito boa Eu vou mudar o foco Dessa câmera Pra eu poder mostrar Direitinho pra vocês Certo? Primeiro Primeiro eu vou mostrar Aproveitar que ela está mais longe Vou mostrar como é que faz Esse aqui eu já tenho pronto É o que eu carrego na minha tralha Né? Que já Esse litro estava cheio Eu já doei um pouco Para os parceiros aí E tal E aí sobrou esse aí Enfim É Eu não sei em outras regiões Mas aqui no estado do Mato Grosso É um estado Bastante focado na agricultura Então a gente encontra Com facilidade A soja Essa aqui está até um pouco molhada Porque eu tive que lavar ela Que é uma soja Que foi Resíduo de limpeza Então eu Eu peguei um pouco dela Pra ter aí Pra fazer a ceva Pra tratar Né? Aí o seguinte Em alguns mercados Né? Eu já vi aí pelo estado de São Paulo Alguns outros estados aí Os colegas aí Que compram no mercado Você vai comprar uma soja Né? De muito boa qualidade Que é uma soja Pra consumo humano Né? Você encontra aí no mercado Eu acho que deve estar aí Pacotinho de Eu não sei se é de um quilo Ou quinhentas gramas Mas vai estar em torno de oito De oito reais De oito a doze reais Aí o pacotinho Enfim Como é que eu faço? Essa garrafa pet É de um litro e meio Né? Aqui ela já inchou um pouco Porque eu lavei essa soja Aí você vai colocar a soja seca Dentro da garrafa pet Certo? Não coloca muito Essa aqui eu coloquei ela Por aqui assim Você vai medir Aí Abaixo do meio Os quatro dedos Da garrafa de um litro e meio Garrafa pet Coloca uns quatro dedos De soja Certo? E você Essa aqui já está molhada Mas eu vou fazer o processo Pra mostrar Aqui está o bule da minha esposa Que eu catei Pra trazer água Como eu não tenho funil Você vai Por água Tem gente que põe leite Tem gente que põe álcool Né? Tem vários modos de fazer Mas eu faço com água E fica Excelente Cobriu? Ó Coloquei água Até cobrir a soja Certo? Cobriu Eu vou tampar ela E vou dar uma mexida Eu já deixei do lado Você vai escolher o lugar Que pega mais sol Aí na sua casa Onde você estiver E coloca no sol E deixa tampado Bem tampadinho Que ela não pode entrar E nem sair ar Ela vai criar uma pressão Devido a umidade Ela vai criar uma pressão Aqui dentro Não é como se fosse uma panela Não é como se fosse uma panela de pressão Você vai deixar aí Com um dia e meio de sol Bem forte mesmo Você já está com a sua isca pronta E ela dura Para muito tempo Dura muito tempo mesmo Essa isca Essa aqui Como eu falei Essa que eu já tenho pronta aqui Ela tem em torno de Acho que seis meses Mais ou menos Que eu tenho esse aqui Então é isso aí Colocou o soja Quatro dedos Garrafa perto de um litro e meio Quatro dedos de soja Essa soja aqui vai render Ela vai render pessoal E vai Dependendo da variedade da soja Ela chega A encher o litro Essa quantidade aqui Dobra O tamanho Então o ideal é você pegar aí De vez em quando E dar uma mexida nela Assim para ela não colar os caroços Ela já começou a inchar Você pode ver que ela já está Já mudou De tamanho aqui De quatro dedos Ela já aumentou um pouco Amanhã essa soja vai estar Aproximadamente aqui assim Certo? E você pode deixar ele bem tampado E no sol Certo? Essa soja vai ficar Emborrachada Eu vou trazer a minha câmera Minha câmera Mais para perto Deixar aqui esse litro E vou mostrar para vocês Como é que fica Então pessoal Está aí Olha Eu vou aproximar bem aqui Para vocês virem Olha Ela fica Muito macia Certo? A câmera Câmera à noite Está ruim para filmar Mas é isso aí Então esse aqui É um dos anzóis que eu uso Para tambaqui Para matrincham E para opacu Para o pial Eu uso Desse aqui Para menor Então são dois tipos De anzóis que eu uso Então são dois tipos de anzóis que eu uso E uso até maiores Para tambaqui O 3 barra 0 E aqui Para você iscar ela Ela não racha Você pode deixar na água Ela não quebra Não sai do anzol E os peixes pequenos Como ela fica assim Bem borrachada Os peixes pequenos Não conseguem tirar ela do anzol Esse aqui Depois que você joga ela na água Ela quase dobra o tamanho E não racha Certo pessoal? Então a dica aí Que o gordo está dando Talvez vocês até conheçam Esse método mais Para pesca do Para pesca do pacu Eu uso dessa forma aqui Certo? Eu uso dessa forma O que eu faço? Eu trato a ceva Ou às vezes nem trato Pesco aí no rio Na batida que chama Solta o barco Na corredeira E a deriva Vai só controlando E é isso aí pessoal Não racha Ela vai inchar A hora que você jogar na água Ela vai inchar Vai quase dobrar Esse tamanho aqui E não cai do anzol Fica muito boa Fica excelente Essa isca Você pode usar aí Para pescar piau Pacu Matrincham Peraputanga Até lambari Para lambari Eu costumo usar um grão Aqui a gente tem um lambari Que é chamado Lambari tambiu Ele dá aproximadamente 10 a 12 centímetros Num tamanho grande O outro chama de lambari zoiudo E a gente pega aqui Muito com essa Com essa isca de soja Um anzol pequeno Um pouco menor Que esse aqui Um pouco não Bem menor que esse Eu coloco só um caroço de soja Nele Para o lambari Na batidinha também Sem chumbada Só com caroço de soja Você bate ele na água O lambari vem E vem morrer em cima Beleza galera Mais uma vez Espero ter ajudado aí Um abraço do gordo E se gostou Da dica Curta e compartilhe O nosso vídeo aí Para ajudar Opa sim Para ajudar o canal do gordo Crescer Beleza galera Um abraço do gordo Tchau Tchau